Essa é a história do garoto Didi, do menino Didi, do nosso jovem Didi Uma história divertida demais, onde seus verdadeiros amigos são seus materiais Essa é a história do garoto Didi, do menino Didi, do nosso jovem Didi Uma história divertida demais, onde seus verdadeiros amigos são seus materiais Essa história que aqui se inicia, se trata de um terremoto dentro da mochila É isso mesmo que você ouviu, acompanhe comigo, é bem interessante a história do nosso amigo Inteligente, orgulho dos pais, mas que não dava tanto orgulho assim Proções materiais, dicionários, cadernos, canetas, tudo junto e misturado Desorganizado, tudo desarrumado, Didi é muito dedicado Estudioso, amigo dos amigos Estudioso, amigo dos amigos